Fala gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao nosso assunto de frações, falamos lá. Já demos a aula sobre definição, condição de existência de fração. Trabalhamos a aula passada com soma e subtração de frações. Hoje, agora, nesse momento, trabalharemos com multiplicação e divisão de frações. Tudo bem? A ideia da multiplicação e divisão é uma ideia bem simples, mas ela requer alguns cuidados. Olha só. Primeiro detalhe, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui 2 terços, vou multiplicar por 4 quintos. Quando você trabalha o produto de duas frações, quando você trabalha a multiplicação de duas ou mais frações, você tem que lembrar o seguinte. Quando você multiplica frações, os numeradores multiplicam entre si e os denominadores multiplicam entre si. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai efetuar a multiplicação simples, depois eu comento sobre uma situação que a gente tem que analisar. Olha só. Eu tenho a primeira fração, vai ser multiplicada com a segunda. Os numeradores multiplicam entre si. O 2 vai multiplicar o 4, vai dar 8, sobre o 3 vai multiplicar o 5, vai dar 15. Quando você chega na fração, que é a tua fração resultante, normalmente vocês perguntam assim, né? Ah, eu posso simplificar aquela fração? Depende. Naquela situação ali, não dá para você simplificar. É exatamente o que eu ia comentar no começo do vídeo e falei que eu ia segurar para falar agora. Quando você vai simplificar a fração, no caso da multiplicação, faça o seguinte, verifique o seguinte. Veja se esse 2 que está aqui, ele pode ser simplificado com isso ou isso. Você vai perceber que o 2 não simplifica o 3 e o 2 não simplifica o 5. Daí você passa para o próximo número. Verifique se esse número que está aqui, ele faz a mesma coisa. Como nem o 2 nem o 4 simplificam os dois, essa fração resultante já é uma fração irredutível. Ou seja, ela não pode ser reduzida. Quer ver um exemplo? Aparece isso aqui. 1 sexto multiplicado por 2 quintos multiplicado por 10 nonos. Não está errado. Quer ver, vamos fazer de duas maneiras? Não está errado se a gente fizer o seguinte. Eu vou multiplicar numerador, numerador e numerador. Ou seja, pega o numerador, multiplica pelo numerador e multiplica pelo numerador. 1 vezes 2 dá 2, vezes 10 dá 20. Sobre. Olha os denominadores. Faça a mesma coisa com os denominadores. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 9 dá 270. Tudo bem? Daí você percebe lá no final. Puxa, eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo. Perfeito. Corte o zero de cima com o zero de baixo. Sobra para você a fração 2 sobre 27. Que não tem mais como simplificar, né? Só que, eu repito, é importante que você consiga, dentro disso aí, fazer o quê? Eu vou pegar o mesmo exemplo, vou refazê-lo aqui para a gente perceber uma coisa. Eu estou refazendo, tá? 1 sexto multiplica o 2 quintos, multiplica o 10 nonos. Vamos refazê-lo. O que acontece? O que eu pedi para você? Verifique se existe a possibilidade de uma simplificação ou não. Assim, ó. Só que lembre. Numerador corta com o denominador. Em outras palavras, simplificando. O de cima corta com o de baixo. Detalhe. Isso em uma multiplicação, tá? Olha só. Perceba que o 2 e o 6 são simplificáveis. São divisíveis por 2. Se eu divido por 2 aqui, dá 1. Se eu divido por 2 aqui, dá 3. Certo? Outra coisa que dá para fazer. Olha só. O 5 é simplificável com 10. Por 5, dá 2. Por 5, dá 1. Perceba que o nosso trabalho é bem menor. Só lembrando, eu estou refazendo a de cima. Estou refazendo a de cima. Olha como o trabalho é menor. O 1 multiplica o 1, multiplica o 2, dá 2. Sobre o 3, multiplica o 1, dá 3. Vezes 9, dá 27. Então, o trabalho é bem menor. Porque dependendo da fração que ele coloca, a situação pode complicar um pouquinho, tá? Vamos apagar e fazer mais um. Olha só. Apagar aqui. Apagar os dois exemplos. Deixa eu colocar um outro aqui, ó. Imagina isso. 16 dividido por 45 vezes 15 dividido por 32 vezes 32, não. Não quero esse 32 ainda aqui. Vou colocar aqui um 48. Daí aqui eu vou colocar um 8 e aqui eu vou colocar um 1 bonitinho aqui, ó. Deixa eu ver. Um 4. Um 4. Não, um 4 não. Vamos colocar um 40. Vai ficar legal. Vai dar mais trabalho ainda. Ó. É aquilo que a gente sempre fala, né? É uma multiplicação nada simpática. Vamos pensar assim. Se você optar por pegar o numerador e multiplicar com o numerador e multiplicar com o numerador imagina o trabalho que vai dar aquilo ali. 16 vezes 15 vezes... Nossa, vai dar um trabalho assombroso. Daí lá no final simplificar. Faz isso não. Vamos fazer o seguinte. Observe a expressão que você tem. Olha só. Eu tenho uma multiplicação de 3 frações. Tudo bem? As frações são simplificáveis da seguinte maneira. Lembre. Fração, tá? Ela simplifica na própria fração o numerador com o denominador. Por exemplo, aqui, ó. Se eu olho para esses dois aqui, ó. O 16 e o 45 eles não são simplificáveis. Eles. Certo? Se eu olho para do lado o 15 com o 48 até dá para você simplificar. Até dá para você simplificar. Né? O 8 com o 40 também dá para simplificar. Mas, dá para você observar o seguinte. Como elas estão multiplicando por exemplo esse 45 é simplificável por esse 15. Você vai falar Ah, pode ser por 3. Pode. Pode ser por 5. Também pode. Mas, pode ser por 15. Por 15 dá 1 por 15 dá 3. A coisa já ficou mais bonita. Tá? Daí, ó. Já melhorei. Olha esse 48 e olha o 16. O 16 e o 48. por 16 dá 1 por 16 dá 3. Lembre que 16 vezes 3 dá 48. Certo? Tudo bem até aí? Agora, olha a outra fração que eu tenho lá. Eu optei por colocar aquele 40 porque ela é simplificável. A própria fração é simplificável. O que a gente faz ali? Simplifica por 8 e por 8. Por 8 dá 1 por 8 dá 5. Então, peraí. Arrumando a tua expressão, toda ela, o que acontece? Isso vai ser igual numerador multiplica numerador multiplica numerador dá 1 sobre denominador 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 3 vezes 3 9 vezes 5 tua expressão vai ser 1 sobre 45. Isso para a multiplicação é essencial que você faça isso. Repito. Se você optar por pegar o 16 multiplicar pelo 15 e multiplicar pelo 8 vai dar um trabalho assustador ali em cima e não vai ser legal vai dar muita conta. Beleza? Gente, dando sequência quando você fala de divisão de frações que a gente tem que tomar cuidado. Vocês também estão acostumados já viram essa regrinha de divisão? Vale a pena a gente recordar. Se você tem uma divisão de duas frações você conserva a primeira fração e multiplica o inverso da segunda fração. Por exemplo assim imagina que eu tenho 2 sétimos dividido por 4 quintos. Perceba que eu estou dividindo duas frações. Procedimento bem simples. Procedimento bem simples. Você repete a primeira fração. Você conserva a primeira fração. 2 sétimos. E você multiplica o inverso da segunda fração. Tome cuidado com isso. Você vai multiplicar o inverso disso aqui. Lembre, inverter não significa mudar sinal. Inverter é simplesmente trocar o numerador com o denominador. O inverso de 4 sobre 5 é 5 sobre 4. Daí recai em tudo que nós vimos até agora. Eu estou multiplicando duas frações. dá para você perceber o seguinte que o 2 vai multiplicar o 5 e o 7 vai multiplicar o 4. Ah, mas eu percebi uma simplificação. É muito importante que eu fique batendo nessa tecla e mostrando para você a simplificação de frações. Por exemplo, o numerador aqui corta com o denominador aqui. Ele simplifica. Por 2 dá 1 por 2 dá 2. Dividir em cima e embaixo por 2. Daí o que acontece? a gente só multiplica os valores. O 1 vai multiplicar o 5 vai dar 5. O 7 multiplica o 2 e você chega na tua fração. 5 sobre 14 que é uma fraçãozinha irredutível. Está ótimo. Lida e maravilhosa. Beleza? Então assim, nós já temos dois pontos. Já temos a multiplicação e a divisão. Agora a gente vai tentar fazer o seguinte. Eu vou fazer uma mescla de tudo isso tentar jogar tudo isso em um exemplo só. dá uma olhada. que é uma olhada. Então assim, vamos lá. E aí a gente começa a pegar uma expressão, né, que ela não está muito simpática, mas vamos analisar ela, como eu sempre tenho pedido para você, veja o que é que você está fazendo, veja o que você está fazendo. Eu tenho um parênteses multiplicando, bababá, chavezinha e depois um quinto lá no final. Vamos começar de dentro para fora a expressão? O que acontece? Eu vou pensar primeiro nesse parênteses aqui, isso aqui, tudo bem? Primeiro eu vou pensar nesse parênteses. Isso que nós vimos na aula passada é uma soma de frações, soma de frações, tira o mínimo múltiplo. Então a primeira coisa que eu vou fazer ali é tirar o MMC, por favor, mínimo de 3 e 5 vai ser 15. O 15 vai dividir o 3, vai dar 5, vezes 1, 5, mais o 15 dividir 5, dá 3, vezes 2, 6. Aqui está o meu parênteses, ó. Eu só tive o trabalho de agrupar o parênteses em uma única fração. Repare que ele, ele está sendo dividido por 4 terços. E aí eu tenho isso aqui, ó, tem que respeitar a ordem de construção da questão. E vai ser multiplicado por 1 quinto. Tudo bem? Agora a gente vai agrupar aqui em cima, olha só. O 5 mais 6 dá 11 sobre 15. Isso vai ser dividido pelo 4 terços. Daí eu tenho uma caneta caindo, que não caiu. Ó, eu tenho chavinho multiplicado por 1 quinto. Tá joia? Vamos tomar cuidado com o seguinte, ó. Olha só. É uma divisão de duas frações. Você conserva a primeira fração. Quem é a primeira fração? 11 sobre 15. E multiplica o inverso da segunda fração. Quem que é o inverso da segunda fração? 3 sobre 4. Perceba que agora eu posso tirar aquela chave ali e colocar o que está me esperando. Aquele produto de 1 quinto. Tudo bem? E aí a gente entra naquela ideia. O que será que dá para simplificar? Vamos com calma, vamos com calma. Olha, o 11 não simplifica ninguém aqui embaixo. Um abraço. O 3, opa, o 3 simplifica. Quer ver, ó? Eu posso pegar esse 3 que está aqui, esse 15 que está aqui e simplificar. Por 3 dá 1, por 3 dá 5. Tudo bem? Dá uma olhada. Os numeradores. O 11 vezes 1, vezes 1, dá 11. Sobre o 5 vezes 4, 20. Vezes 5, vai te dar 11 sobre 100. Tá joia? O que a gente tem então, moçada? Olha só. Nós temos a parte de soma de frações, subtração de frações, multiplicação de frações, divisão de frações. Tudo isso é extremamente importante para que a gente consiga mexer com a parte de frações algébricas, certo? Seja ela uma fração algébrica, aparecendo letra ou não. Mas se aparecer isso aqui, se aparecer uma letrinha, você vai fazer o mesmo procedimento. Tá joia? Então é isso. Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.